Eu não quero lembrar que um dia vivi longe do teu amor Não dá pra comparar com você, tenho tudo, eu tenho valor Recebi de ti a salvação, tenho você dentro do meu coração Minha vida hoje é pra tua adoração Pra você, não tenho medo de me entregar Em ti eu posso confiar, em ti eu posso confiar Pra você, não tenho medo de me entregar Em ti eu posso confiar, em ti eu posso confiar Eu não quero lembrar que um dia eu vivi longe do teu amor Não dá pra comparar com você, tenho tudo, eu tenho valor Recebi de ti a salvação, tenho você dentro do meu coração Minha vida hoje é pra tua adoração Pra você, não tenho medo de me entregar Em ti eu posso confiar, em ti eu posso confiar Pra você, não tenho medo de me entregar Em ti eu posso confiar, em ti eu posso confiar Vem no piseiro Abençoado Sininho Cícero Oliveira Pragar nos braços Pra esse Deus Amém